Que a paz esteja com você. Muitas pessoas têm se queixado que marcam sites de fofoca sobre as graves denúncias que publicamos, envolvendo políticos e celebridades, mas são sumariamente ignorados por esses sites, que continuam fingindo que nada está acontecendo. Por isso, resolvi gravar esse vídeo para explicar duas coisas. Primeira, por que a maioria dos sites de fofoca não publicam informações sérias? E o principal, o que você pode fazer para furar a bolha e a blindagem que eles dão para esses malfeitos e fazer informações chegarem em todo mundo? Assista o vídeo até o final que você vai entender. A primeira coisa que você precisa saber é que site de fofoca não tem notícias, tem clientes. Site de fofoca não é jornal, é catálogo. Sim, quase toda a informação que você lê nesses sites foi plantada pela própria assessoria do famoso ou do político para colocar o nome desse político ou celebridade em evidência, em momentos chaves. Isso normalmente é pago, como as gravadoras pagam o famoso jabá para que as músicas de seus artistas sejam tocadas durante a programação e assim você tenha interesse em comprar um disco ou ver um show. Portanto, um site de fofoca nada mais é que uma vitrine para celebridades e políticos se promoverem às custas de informação de pouco impacto, pouco relevantes, como um novo namoro, o restaurante em que comeu, uns nudes vazados por ele mesmo, uma falsa participação do fulano na próxima novela para ver se desperta o interesse da emissora da TV em contratá-los. Isso não é ilegal. É igual assistir um filme de heróis no cinema. Você sabe que nada daquilo é verdade, mas enquanto está assistindo, abre mão do seu senso crítico para se envolver com a história. Portanto, não adianta nada você ficar marcando sites de fofoca porque eles não vão querer matar suas galinhas dos ovos de ouro, ou seja, queimar os seus clientes, aqueles que põem feijão no seu prato, porque ali o máximo que rola é algo chamado na imprensa e na espionagem de limited hangout, que é quando não dá mais para esconder um bafafá e eles confirmam o pedaço que já saiu na imprensa, evitando assim o vazamento de novas informações ainda mais comprometedoras, como um iceberg, só te deixam ver a ponta que saiu para fora d'água e ainda com os binóculos deles. Darei três exemplos rápidos. Um politiqueiro vem sendo denunciado por vários abusos e alguns fãs e eleitores revoltados começaram a cobrar explicações e, em vez do malandrinho explicar o que estava acontecendo, ficou ameaçando de processo num claro crime de chantagem. Em vez do site de fofoca noticiar os abusos do rapaz, noticiou o que interessava ao seu cliente e a manchete foi Pessoas do fã-clube são ameaçadas de processo por político. Outro exemplo é de uma socialite flagrada fraudando atestados de óbitos de animais sob sua tutela para doá-los por baixo dos panos a ricaço doador de sua ONG. Quando não deu mais para esconder, os sites noticiaram assim Fulana diz que não roubou cachorro e nada dos atestados de óbito falsos. E por último, uma vaza jato que prometeu soltar todas as conversas antirrepublicanas de Moro e Dalanhol e companhia combinando ações e sentenças para perseguir adversários políticos mas que não soltou nenhum porcento da verdade que tinha limitando o acesso do povo a crimes de lesa pátria. Agora o mais importante Como você rompe com tudo isso? E a resposta é mais simples do que você imagina. Em vez de marcar sites de fofoca que não estão nem aí para você e só querem de você as curtidas e que promova seus clientes mas não querem que você pense por conta própria marque 5 amigos e peça para eles verem a informação e repassarem para mais 5 pessoas. Com isso, a informação vai correr no boca a boca e até a grande imprensa como o Fantástico Jornal Nacional não poderão mais fugir de falar sobre o assunto. Então experimente daqui por diante trocar a marcação de sites de fofoca por marcar seus amigos e veja você mesmo a diferença. Eu sou o Franklin Maciel compartilhe esse vídeo deixe seu comentário e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que está acontecendo de verdade. Música Música Música